Amassada na placa da bandida Se eu não quer cê sabe que dois não brinca Tente a tete o frangão ficou na pista Tenta não que se não passo por cima Qualquer fita cê sabe a localiza Vai moscão que aqui não vive de brisa Coneteira na queibada nós põe pra cantar Te perguntou meu bom quem tava lá Bota no tempo do gol, nós na biqueira, nós na lor Chapa de B é um rapaz de droga Se a polícia imbicar mais o amanchó Com os parceiro que foi nessa Deixou meu salve verdadeiro E que pra ter minhas caminhada Tive que aprender primeiro Falador vai falar, vai falar mesmo Vai falar de novo Enquanto isso nós passando Só de artigo cabuloso F1 na queibada nós passando o vapo Botando na chapa essas bebê Que tá na intenção de dar palinha Então cê vê, então cê vê que cê vai Ô bebê troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Gostosinho pra nós Fuder Função na quebra De vagabundo é nóis na vida Fumaça de ice e nóis focando todas as vidas Fumaça de ice e nóis focando todas as vidas Tá ligado mano, nós é mídia alternativa Eu sou mesmo, tá ligado? Vamo que vamo que não pode parar Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Com as contas fortes, minhas infas não passo Pode falar lá pra parte que nóis tal pataco E pra PF o que vem na minha conta eu mando Mas na minha mão o que brotar é só é fácil Com as puta louca do desenrolado Que me pede de frente, de lado, de ar É que ela sabe que os mime é caro Que os D é foda na cama e no asfalto Te tirar do tédio pra mostrar que nóis é o vapo Pra tu ver que nóis é pique, que um montão é só buraco Então vem, 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 vem Então vem assim, vem, 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 vem Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nóis é os D da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nóis é os D da sua vida Solta o toque, faz deboche Imagina essa bandida se tá no meu nome Te levaria pro motel e anda, te sei Deixa eu fazer de travesseiro esse teu silicone Teu sabor é marcante, melhor que parecer Gosta de tudo que é proibido E até que faz sentido com essa cara de danada Não me engana com esse sorriso de solta não tem nada Baile pouca nas ruas de toca na festa Balão pro alto, as bandida sorra na peça Tá tropical, é clima de favela Tem vida boa, mas não presta Que é os que não presta Os que banca a bolsa, jóia o silicone dela Os menor é tralha e não cai no papo dela É os D que bota pra correr É os D que põe pra acelerar É os D que conhece a quebrada toda E se tenta parar o menor, nunca vai pegar É os D que bota pra correr É os D que põe pra acelerar É os D que conhece a quebrada toda E se tenta parar o menor, nunca vai pegar Coração vazia, lei, não vai ser quebrada Essa vadia tá achando que me engana Avisa pra parte que agora eu tô milionário Que eu não tô mais quebrado e é por isso que não enrola Então fica legalize, de boa Fica mais à vontade, mais tarde Ela vai tirar na roupa Eu tenho tudo que cê precisa na boca Então não posta foto e nem marca meu arroba Baby, seja bem-vinda, mas deixa o celular de canto É que os menor é coringa nessa mentira que cê tem É que ela quer fazer vidinho só pra sair na polé É que agora ficou fácil, né? Elas quer ir pro BBB, quer ir pra fazer Maloqueira, tralha mesmo Do cabelo platinado É que ela se atiça, sabe que me enfeitiça Quer brotar no carro porque lá é leigo Então fica legalize, de boa Fica mais à vontade, mais tarde Ela vai tirar na roupa Eu tenho tudo que cê precisa na boca Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dedo da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dedo da sua vida Solta o toque, faz deboche Pedido realizado, bem na sua frente O jeito que pediu uma louca, bem diferente Preto, breque, de enquadro Sem blanco, sempre fechado Deixa a Zepo vir atacado Porque todas tá no pente Mas toca a caminhada Tá das altas, carenada Nós deixa ela sonhar Até buscar de nave em casa Tipo cachorro louco Bipô, nós tá buscando De Tiger 900 Até crente quer tá sentando É os D da sua vida É os D que patrocina Os D que tá marchando e bancando todas as vidas Se é um D que você quer, coloca seu nome na lista Pra ter um dia de princesa pra falar pras suas amigas No pião de duas rodas Uma sempre pra cima Saca o teto das quatro rodas Ela sentiu o clima Bebê, grava o stories, pode dar uma vivida Garante o conteúdo pro seu TBT de quinta Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os D da sua vida Solta o toque, faz deboche Diretamente é Restore, love, fuck Restore, love, fuck É o pote Diretamente é Restore, love, fuck Hoje nós é quem porta flaco no pião É quem atacar de naveira na quebrada É preciso passar pela escuridão Pra poder obter vida iluminada Já foi chinelo, já foi fundo de busão Já foi moeda, já foi bike, roupa falsa Sempre presente eu tive fé na oração Independente de ter ou não o ouro e a prata Espanca no recalque, porque tá nas lindas Nós tá de passagem, nessa louca vida Tesouro é humildade O bem da família Eles terão tranquilidade É o que me tranquiliza Tiro na cidade No morro na pista Por esse caráter Vale mais que limbro Riqueza de verdade é ter sabedoria Riqueza de verdade é ter sabedoria Gastana de cem Bagunçando SP De Mercedes Vez Bugo GLE Tropa do mantém Bagunçando SP Só chama que elas vem, elas vem, elas vem Vem se envolver, vem se envolver Lembro de quando o mercedão Que é mais chamado de busão Era a única condição pra ir atrás do pão Lembro das vezes que eu vi o dão Carregado na minha mão E que o ar de ambição Tomou meu coração Se eu fosse meio destaco Hoje eu nem tava aqui Se eu fosse ouvir popar Que eu não ia evoluir Que bom que eu aprendi com o criador Que sempre olha por mim Que ainda vou ser vitorioso Que esse não é meu fim E hoje a molecada me vê como inspiração Na roleta no de boqueira Louco no pião E acha que falava mal Tá querendo atenção Pra confirmar que vai dar mal Desse louco mundo Gastana de cem Bagunçando SP De Mercedes Vez Poco GLE Capado mantém Bagunçando SP Só chama que elas vem, elas vem, elas vem Vem se envolver, vem se envolver É o RAM É o gorinho E tô pegando' Mais dedicado que eu, talvez tenha ou não tenha Quantas vezes fingi parecer tá tudo bem Tem dias que é foda Mas não pago papo pra ninguém Nem vou falar da minha vida Nego quer te ver sempre na pior descida E se eu tiver bem vai ser um tormento A inveja me vendo, meu voucher subindo A louca me querendo Por isso não me apego no que vem Vai com o tempo, se for pra tirar minha paz Então prefiro nem tá tendo Então cê deixa eu aqui mesmo Quieto no meu canto Muito buco, buco nunca foi bom pra malandro E quem tiver na vez só tenta Que a consequência vai ser tu tentar de novo Com o perrequeiro não dou espaço e nem me vou Que vários tá pra usufruir do que cê tem Mas quem que tá quando o barulho que tá Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem Será que ela vai? Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem Será que ela vai? Vencer na vida, né? Só pra chegar em primeiro Que as vezes crenta não pode É mais mil grau E verdadeiro Dinheiro não compra mancada não Mas compra O amor dessa bebê Mas na beira mil grau E as amizade que não presta Jesus foi traído Pujou das trinta moeda Que Deus me guarde Que me ria Me livra dessas Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem Será que ela vai? Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem Será que ela vai? Tinha que ser de bebo, né? Ave Maria Tinha que ser de bebo, né? Tinha que ser de bebo, né? E no pia eu tô com a gatona E olha que pia Antes nós ia só se fosse de carona Hoje independente da zona Sul, norte, leste, oeste Nós eu vou e tiro a onda Já se foi os becos de ponta Hoje tem dry e tem colombia E na escola da vida em perseverar Os favelado tem diploma Nós é do gueto e pé na porta Mas já teve os pés na lama Só que hoje é pé na merda Calçando tal Sorayama Pra delírio dos comédios Que ria das havaianos Neguinho tá mais pra frente Juntamente a tropa avança Os modelos junto dos drag Se sente na passarela Pois nós passa desfilando As naves pelas favelas E é nessa sensação Que várias delas se apegam Por isso faz ligação E busca um rolê na direta Bebê, nós sabe bem o que você quer Dá um pirrão com os maloqueiros Que tem bolso cheio Me diz qual a mulher Que não curte um preto com dinheiro E lá lá no peito Mas sabe bem como é que é Apenas o amor de mãe que é verdadeiro Por isso é marcha no salseiro Tchau pra pequeiro E paz que vinte e sete metros Dedo do meio Troca gatona no pião Naquele pique maloqueiro Que sofreu na vida Mas que vem cá Volta por cima Tá de trator na descida Com o cabelo da bandida Jogado no vento E pro playboy Mas nós é tormento O terrorzinho das patricinha Que brota na rua da sorte Pra fumar do colombia Com os drac Com os time Que toca a situação Bota qualquer ideia pra frente Depois vem com os ex-umão De lá lá no peito Pau no cu do falador Que nunca botou fé na caminhada E criticou Oh, tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem teresse Deixa vir Tô aqui Vivendo assim Então chama a vida Que eu tô nesse Oh, tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem teresse Deixa vir Tô aqui Vivendo assim Então chama a vida Tromba no louco Chapado de tanta bucha Pique cabuloso De fuga da viatura Se gostar do beat Cê aplica Que eu de laspura Vai sair que 4 e 20 É hora de cabura Cê diz que não é playboy Mas não toma Maria mole É entruto Vê se não forte Que pra mim Cê tá remetendo A do louco Suave é vinho Quem tem dó É cavaquinho Papal no cu Sacude vacilo Tá ligado É socorro Que a gatona Tá me esperando Toda perfumada Pecar de tempo É perder tempo Com essas caminhadas Eu só vou bolar o baseado E tô tacando Um macho Mas se tromba O baile cê sabe em minha cara Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Falador fala Mas não pega Pinote de bigode Tem que ser eu e ela Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Falador fala Mas não pega Pinote de bigode Tem que ser eu e ela Diretamente Estudio 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 É que eu vou acelerando de nave veloz Passa a marcha, estica, vê se pega nóis Às 7h80 na madruga visualizar O bustaco que passou na sua rua, os menor feroz E ela tá querendo loucura e nós que só dá voz Sabe que nós te direciona pro caminho certo Sabe que eu sou seu predileto Aperta o estádio, abre o teto É de um tempo que nós chega e se estaca Com melodia, com um tiro de palavra Odila com gravidamente desanada Jogando um jogo sem perder nenhuma rodada Me rejeitou várias vezes quando eu chamava Segura a evolução, se tá na praça Venceu na vida, agora é só botar na cara Levando uma, chutando as casas lotadas Deixa o tempo passar Passa pra nós aprender Tanto que eu fiz pra mudar Hoje vem lá no lazer Olha ela como tá Doida pra se envolver Mas antes não te vi lá Por deixar acontecer E quando nós tava no início Não quis tá comigo, o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra Não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Corenona na garupa, na quebrada é o melhor jet Acelera, me dá madrugos, menorzão de pega, pega Só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Porque é quebrar a cara com ela Vi quem disse cê não era E que a vida não parou pra me mandar em casa Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Que a vida é sofrida eu sei, não vi, vi, vi Mas sei que na virada do sol A noite cai, não vai pra pista Fazer dinheiro Quem dera sempre fosse assim E o palco vira um verdadeiro banco de sonho Mudança de plano pra minha família E pra todos os meus parceiros Cheguei no ponto que não é mais o dinheiro Liberdade pra minha alma Quero ver na minha maldade Cê quer saber a verdade Até gosto Faço questão Que esse jeito maliciado Que faz sentir vontade De viver jogado num louco mundão É que ela vem na minha maldade Só de sacanagem Vou deixar no vácuo Te peço perdão É que essa vida de empresário Me ensinou várias partes A do dinheiro e a do coração Hoje minha nave que boa Cê sabe que a marcha e boa é sexta-feira De pato bonito Apreciando a pouquidade Vivendo com intensidade Pra não me arrepender Da atitude dos meus atos Vingança de vida sofrida Cansei de ser pobre, coitado E verde no espelho Lembrança de vidas passadas Hoje não passa nada Eu mesmo escrevo o roteiro da caminhada Não passava de um sonho pra mim Não vou mentir que um dia me imaginei Eu na quebrada tocando o ato ruim Só de passar de giro incomodei Para os pagora o seu sucesso Quer ver se eu regresso Deus é o dono do lugar Procuro fazer meu corre certo Machando no quieto A minha bênção vai chegar E domingão nós tá por aí Levando uma bala e pra cá Eu reconheço quem fez por mim E desconheço quem não tava lá Foi um processo pra chegar aqui E muita pera pra poder quebrar E quem veio hoje o maluqueiro feliz Não imagina o que teve que passar Hoje o foguete nós toca Quem tem fé é pros que alcança E as orações teve resposta É Deus que tá na liderança Hoje o foguete nós toca Quem tem fé é pros que alcança E as orações teve resposta É Deus que tá na liderança É que na rua o caminho só dificulta Se parar, se atropelar, se correr, se tomar multa É que o bagulho é louco pro lado de cá Se eu te contar a cena acredito Eu pergunto quem tava lá Qual que foi? Zé Povinho brisou na minha pessoa Lembra de nós quando era sonho Tá na fase boa Vida mudou mas não mudei Se comemos o pivete Só que de nave assombrando na terra da garoa E no fio da navalha o moleque não falha Eu só aceito a falha na minha sobrancelha Que me deixa break E um brinde às caminhadas Que hoje deu mais caminhada Pra confirmação vou bolar mais um beck Eu vou acelerar Sentido ao progresso É de alvos perto Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Eu vou acelerar Sentido ao progresso É de alvos perto Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar E aí, só boa, boa Tá ligado, é ano que voa Diretamente da terra da garoa SP, capital das folha Nós gosta de conta, dinheiro e amor Num banca bucana Nem blue lab nem sua É que essa mina tá metendo louco Vivo gastando bocano demais Pes de pandora, testa, bico, dou Quinte, banquete, como é um preto sagaz Só de crocodilo, cordão, pinjetão Ouro maciço Ela sabe que é liso E nós vem pra mostrar qual é Vagabundo, botou fé que nós podia Anda pesadão E quem tá na visão Cê tá ligado é o canetinha Passei dificuldade Mas nunca perdemos a linha Trocamos o prensado Na 10G da flor purinha Estativa africana gostosinha E se nós tá de jet Bandida pousa mesmo Recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Marcha no que é Que esforço, festalito Gostosona Cai pra dentro E se nós tá de jet Bandida pousa mesmo Recalcado tá frustrado Não grita Tá me vendo Marcha no que é Que esforço, festalito Gostosona Cai pra dentro Um brinde pros maloqueiras E pras gatonas Sem massagem Gostosona Tá no engate E a morena é um veneno E hoje eu tô só de passagem Na lua Patrona E se tu se apegar na morena cedeita Pilantra bandida te pega no deixa Louca alucinada na chá de buceira Da cor de bomba é a calcinha cereja E agora na roleta capital de SP Lá faz até chover nova Botar pra acelerar Quem quiser fuder é zero ouço o DDD E nós que é o 01 tá na linha pra habilitar vai E se nós tá de jet Bandida pousa mesmo Recalcado tá frustrado Não grita Tá me vendo Marcha no que é Que esforço, festalito Gostosona Cai pra dentro E se nós tá de jet Bandida pousa mesmo Recalcado tá frustrado Não grita Tá me vendo Marcha no que é Que esforço, festalito Gostosona Cai pra dentro Que essa bandida viu em mim Ela brisou no pretinho Será que ia me querer Se eu não tivesse assim Cheiroso, tatuado Roncando novinho De evoqueira nas pistas Capal no branquinho Vou perguntar se ela se lembra Nas antigas quando me deu bota Vou ver como que tá minha quebra Ô marolaça de mara E olho vai pelo pate dos outros Quem não pode é o seu louco E se mosca Tá ligado é coro Na favela fui desembarco Pra poder contar meu troco Eu fui buscar Meu pote de ouro Na época da antiga Me lembro das tia Enchi a boca Pra dizer que eu não ia chegar Saí de madrugada Da minha moradia Perdi pro pai De lá de cima Me abençoou Se a polo branca Combina com o Soraya Mas piranha Veste e mole Quer jogar Sente o cheiro Da minha planta E vejo o céu Quando me vê passar Forte ela fica quando tá comigo De presente pra bandida Dei um novo nivus Mas é avançado E as calica Tudo sabe disso Que o gangueiro tá na mídia O saldo tá bonito Lacoste nos trajes Lancei a collab nova No Pell of White Importador da Europa Me fala aí maloca Se as bebê não posa Quando vê o neguinho Chucreza Pesado de dedeiro e cola Meu mano Jimmy Joyce Deixou avaliado No meu pescoço a casa No meu braço um carro Foda-se a inveja O cachê tá lindo Olha o gordão de meca De velho e o bandido Aí não me leve a mal Essa é a levada Patricinha branca Aquela na garupa da minha africa Fala preto acelera Não para por nada Quer pegar uma adrenalina Essa bandida revoltada E se nois tá de jet Bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Macha no que é Que esforço Vê esse talento Gostosona Cai pra dentro E se nois tá de jet Bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Macha no que é Que esforço Vê esse talento Gostosona Vai pra dentro Passo a senha da porta Pra chegar dando beijinho Na testa da boneca Ela gosta que dou carinho Vou ter que pisar na cabeça Pra sair roncando Divulga pras amigos Que nós anda bagunçando Nós de cantoneira Curtindo o baile do mano Cheira de gracinha Veio completar minha dose Pela sua postura Já sei o que tá pensando Soltou a vela No toque do menor neurose É que o tempo passa E as coisas mudam E eu não fico pra trás E ela jogando a bonda E nós de cantoneira Carburando um as Várias no interesse O que interessa Tem de monte As de propaganda Se propõe a dar pro chefe Viajou países Bandeirinha Tem de monte Silicone Memo No safra Passei no débito Lamborghini Só vi com meus parceiros E para que sonha Sabe que nós vai tá lá Tive condições Priorizei meu pensamento Lote de terreno Me estabilizar Se ela vem de graça Vivendo o momento Nós tá com a bagaça Coro tá comendo Mais de cem garrafa Mais de cem garrafa E eu queimando gelo Nós que arruaça E elas que é no pelo Se ela vem de graça Vivem do momento Nós tá com a bagaça Coro tá comendo Mais de cem garrafa E eu queimando gelo Nós que arruaça E elas que é no pelo Amor Lembrar de quantas vezes Eu já te falei Sobre essa nossa paixão Eu já te avisei Que o coração é vagabundo E não cai na ilusão O tempo passa Enquanto eu reparo Estilhaços dessa solidão Rodando o mundo De doses em doses Mergulhando na desilusão Põe aquela do reggae Que cê gosta Um vinho baseado E umas propostas E se aceita Gata põe sua melhor roupa Destaca o decote Faz unha e cabelo Enquanto nós conta Investir no forte Vivendo o momento Só não se apaixona Você já conhece O procedimento Vai ser só uma noite De love e romance Enquanto o beck queima Eu não tenho mais papo pra trocar Eu não vou te atender do celular Eu não te aconselho me procurar Tô na Evoada e tô sem hora pra voltar Eu não vim do bairro dos boys de lá Eu não tenho tempo pra pecar Eu não faço questão nem mais de dar Do lado de puta e mercenária que tirava Surto Me vendo dizer Quato fazendo um rolê Moleque tão novo Tem conta no safra Chamando de vida Mando se fuder Bebê porra nenhuma Nem vem pra de graça Passa Um pouco desse tempo E mete em marcha Me esquece E vê se chora em casa Que eu vou tá tomando Minha dose Então já lago orelha E vê se não chapa Quantas vezes cê me tirou Demorou O mundão girou Liga e deixe o seu recado Que eu tô no baile ocupar Quantas vezes cê me tirou Demorou O mundão girou Liga e deixe o seu recado Que eu tô no baile ocupar Liga pra mim se ainda tem alguma Chance de nós se trombar De peça em peça Fui caindo no seu jogo Agora eu vou jogar Baby cê tá vendo Não tratei nós como coisa de momento Agora engole o doce do próprio veneno Nem consigo mais confiar no sentimento Mas tô querendo matar o arrependimento Eu tô afundando uma gold no pó Seu pior vixe era fazer com que eu perdesse meu foco Fica a vontade Na sinceridade Igual você Esse IP tem milhares Esse IP tem milhares Ela sabe que eu tô No love Mesmo assim ela vai voltar pra me dar Fumaça do beck pra amenizar O coração do maloca Não, 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 não O gato nasce em muita emoção Sem muita emoção Que hoje é dia de baile Num dia de solidão Amor já te falei que meu coração é cigano De canto em canto vivendo sem dor Me tira no ouvido, acelerou os planos Não sou car black, mas me sinto melhor só Tô mal acostumado, não durmo sozinho Já tem mó tempão Me sinto sozinho com o varaz do lado Se o amor for o remédio, eu vou viver na solidão Encontrei meu refúgio no gelo E não é mais segredo que a gente vale o que tem no bolso Se esse ditado for verdadeiro Eu e meus trudandas, muito valioso Coração inteiro e no gelo Pro cupido desistir de mim Sigo na linha do desapego E nela vou até o fim Coração inteiro e no gelo Pro cupido desistir de mim Sigo na linha do desapego E nela vou até o fim DJ WN É DJ WN E só pra pôr de visão Segura a pancada, mais uma levada Pra quem vem do gueto já sabe que nós não admite falha Tá conivente com a mancada, muito menos digno de dó Eu aprendi que se não vim com a verdade é pior Eu vim da onde o bagulho é louco Mas não foi motivo, vai pra vida louca Porque eu prometi não dar esse desgosto E sim uma casa pra minha coroa Olha aí, a caminhada é o caminho só Mal acompanhado é pior E quem agir na falsidade vai virar pó Nova comba igual toma peça de jogo de dominó Hoje nas quebradas é marcha no foguete Taguei novecentas foi pra acelerar E nas favelas na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebradas é marcha no foguete Taguei novecentas foi pra acelerar E nas favelas na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Então para aí, frita, analisa o torpe do rochete Passando na sua rua Um trago no background, corde cigarrão Sou mais pro mal, uma bucha Busca aquele verde da quebrada Que cê vai pra lua Com o bonde é pra pueto Nem vem com as ideia Curva camisinha no bolso Porque eu só jogo de chuteira Desde menor, enjoado Só com as gata, não com as feias Sabe que nós é bigode W na batida, o grave bate as putas Senta, senta em câmera lenta Se despina ou representa Sabe que se engravidar, aposenta Nós mesmo que falha a renda Bente de rico, entenda Não aguenta já puxar de lado A calcinha de renda Camisinha no bolso Porque eu só jogo de chuteira Desde menor, enjoado Só com as gata, não com as feias Sabe que nós é bigode W na batida, o grave bate as putas Senta, senta, senta Acelera e não para, enche a mente e marcha GPS atualiza, bolado na pista, coiote não para Quase que eu tomei um bote Na cadeia que eles pegam Na beirada da duta, vindo viatura, entrei na favela E é assim que nós vivemos do jeito maluco Pra não ser mais o menor, jogado no mundo O nosso requite é um absurdo O que a mídia vai mostrar, faz um louco sem futuro Mostra o que nós tá fazendo, mas não vai mostrar doação pra favela Claro que meu desempenho fez eu ser melhor do que aqueles da tela Hoje cantando pro mundo fez eu dar uma condição pra minha véia Julga vai de vagabundo agora, julga na vizera Porque hoje os maloca vai curtir a vida E o destino vai ser o balão Com os vilão, com os irmão, as mina do bundão Que vai jogar na bunda ao som do paredão Saudade eu tenho, lembro das antigas Meus irmão no coração Por dinheiro, status e por tentação Não estou mais aqui, saudade tá milhão A vida é um sopro Valoriza cada momento A loevi, uma saudade moleque Ora por mim aí de cima Tá ligado? Então segue o plano Que esse ano Palhaço tenebroso Voltou gargalhando E do alto do morro Mó bagulho doido As bala atrasante O céu tá iluminando Tic-tac Olha dois mano na nave descendo a viena Subindo escadão Tá de canhão sem placa E o ponteiro do relógio não para Foguete da NASA Clique-cleque Olha dois mano no jet No meio da favela Mó breque Jabão de juju e de prata Vivendo vida avançada Poder paralelo Tocar nas quebradas Sem papo de carro Pros falador A dedo do mês já era Na brasa do águia Mas queima a inveja Calendo retorno Não falha Não é É papo de nocaute Pra quebrar as pernas Sem papo de carro Pros falador A dedo do mês já era Na brasa do águia Mas queima a inveja Calendo retorno Não falha Não é É papo de nocaute Pra quebrar as pernas Maloqueiro tá de F8 De giro na norte É que pela leste tá moiado Que eu já dei pinote Notificação no miriri Fiel já deu um toque Que se me ver contra a mulher Vai dar um sacode Mas ela já sabe do respeito Que eu tenho por ela Igual respeito que eu recebo Dentro da favela Sua inspiração pro território Pros menor da quebra Se hoje tem baile O protocolo é cabelinho na régua Então derrama A da salute branca Que hoje nós que tá na liderança Sabe como é Já pisei na lama Hoje é Sorayama É o codinome Do missunogueta no meu pé E eu já fui tirado Fui discriminado Por vários otários Que eu vim da periferia Mas Deus é comigo Zé 9, Corrico Clack e Pum Quem diria E na quebrada É importante ter conduta Um dos requisitos Entre fitas dessa vida O caráter limpo Que o dinheiro não suja Faz a minha gente Caminha de mente erguida Aê boys Não fica ciente Desse lado é diferente Não vai ficar em choque Que a quebrada É chapa quente Vai trobar umas peças Umas motos potentes Vai não pegar até meu dia Na cidade Tiradentes Pra quem tá vindo de fora É só curtir na disciplina Respeito Que a população Cabinha sabe Com asina É assim que funciona Tamo junto É nós que soma Na linhagem de maluco Os problemas nós solucionam Camiseta do timão Prata no pescoço Vai vai nos trajes de vilão E um qualquer no poço Deus ilumina a caminhada Hoje nós tá patrão Mas não esquece que nós veio Do fundo do poço Do fundo do poço Hoje na quebrada É marcha no foguete Tá ganhando novecentas Põe pra acelerar E na favela Na roleta Só que consciente O nosso ambiente Tem que respeitar Hoje nas quebrada É marcha no foguete Tá ganhando novecentas Põe pra acelerar E na favela Na roleta Só que consciente O nosso ambiente Tem que respeitar Hoje nas quebrada É marcha no foguete Tá ganhando novecentas Põe pra acelerar E na favela Na roleta Só que consciente O nosso ambiente Tem que respeitar DJ WN É DJ WN Só papo de versão Vou te contar Como que foi Salve Salve Parque todo É o da praia Na visão Ó E nós manda As coração Tá ligado Né Coutinho Sessão da madrugada Mô Sessão da madrugada Do bailão E da noitada Do balão E da brincada Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão E da noitada Do bailão E da brincada Eu vi grau de GS Raspando a placa Na lombada Em vez de bicho Empinada Na xioca Se tem festinha Eu levo ela pra casa Porque ela é uma renta E ela é muito gostosa Ela se move Com os perigosos Ela quebra O regra do jogo Tá pousado Na de dólar Olha você PIX Tá querendo Meu tesouro Olha você PIX Tá querendo Meu tesouro Nós é diamante Que veio da lama Nós é o drama Mas é puro e verdadeiro Sessão de glocada HK preparada Eu tô na madrugada Junto com os meus parceiros Black e crema Sem problema E eu tô do jeito Que a bandida gosta Rolex entrando em cena E a minha panameira E hoje a noite é nossa Acelera a panameira E hoje a noite é nossa Tá no esquema E as filipeta Tá subindo Junto com as nota Madrugada Nós põe na roleta As mina cedo E os moleque Aposta As mina cedo E os moleque Nós te faz apostar Anda no peito Da nova XR Que saquei agora Nova na quebrada Botei o kit Tirou a foto Chavão de cabelinho Na navalha Livrando o Zé Povil E da patriciana Segue só tacando baixo Falando Tô até na dúvida Se vou na da Leste Eu não gosto Tô na danada Tá pagando pra ver Doidinha pra me ter É desde novo Viva a vida Vivendo no lazer Para tudo aonde pá A quadrilha é escular E pra confirmar Hoje é sessão da madrugada Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do balão e da brincada Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do bailão e da brincada Então deixa os moleque Doido bagunçar de na beira Saca da garagem E voqueira preta É que as danada Não resiste No meu estilo maloca Sabe que elas gostam E eu vou tacando Machado no torpedo Não paro no tempo Meu tempo é dinheiro E o que elas desejam Eu tenho uma cota É o tempo que eu Tô vivendo a putaria Na sessão da madrugada O que nós faz Com as bandida Não se compara com nada Saca da garagem Joga neutro na ladeira Desce na rua da sorte Pra buscar a bandoleira Porque nós tá de hipnote Quero ver pegar E se for nós no toque PM, mili, tralala Joga na cara do tralha Vou te dar a condição Mas toma no peito e na cara Eu sei com a sua intenção E a você pique está de olho no dinheiro Vai ter peito comprado Mas nunca ela vai morar no meu peito Sessão da madrugada Vocês são da madrugada E a bandida gosta do cifrão É que nós atracou do nada E do nada nós contou tudo E o Bruninho da praia Vai confirmando no refrão É Sessão da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do balão e da brincada Sessão da madrugada Vocês são da madrugada, do bailão e da noitada Do bailão e da brincada Vocês são da madrugada, já de mil anos Vendi as contas de quantas vezes, já vi o sol raiando Bate na viela, viu o traficano Hoje bem na plateia, canta o que canto Virando o agosto, acumulando vitória Cada show concluído, mais um bolinho de nota Já fui do que tive pouco, mas sempre que sobe a cota Quem mete a mão no dos outros, um dia eu chora Passei pelo sufoco, ostentando o sorriso Por isso do fundo do poço, fui ao paraíso A rua é foda e mora, vários perigos Tem que ter cuidado contra os inimigos Vários vai abraçar, chamar de amigo Vários vai dizer, tamo junto, dizer tá comigo Por isso, eu digo e repito Amigo de verdade é Jesus Cristo Sou da madrugada, ama a noite a farra As faixas é a farra, mas acima de tudo Deus que me guarda Conte as fardinhas que são canalha Que visam que eu ganho, não, o quanto nós trabalha Dota na bola, e que eu não dava nada Olha e repara e admite que a vida tá mudada Dos invejoso que brota é só a glocada Sequência de óleo, estilo bruninho da praia Sou da madrugada, ama a noite a farra As faixas é a farra, mas acima de tudo Deus que me guarda Onde é a farra e os que são canalha Que visam que eu ganho, não, o quanto nós trabalha Dota na bola, e que eu não dava nada Olha e repara, admite que a vida tá mudada Dos invejoso que brota é só a glocada Sequência de óleo, estilo bruninho da praia Vocês são da madrugada Vocês são da madrugada Do bailão e da noitada Do balão e da brincada Cês são da madrugada Cês são da madrugada Do bailão e da noitada Do bailão e da brincada Oh, oh, salva Pacto do El da Pena Visão Oh, e nós manda a escola Olha os moleque inteligente Planta semente na mente Todo dia correria fluente O pingente gigante na corrente Mostra que nós tá mais pra frente Quem diria que usaria ouro nos dentes Um dia de sol tranquilo De favela com os amigos Jogo do timão Já sabe quem vai ganhar Nós deu certo, positivo Humildade é abrido Nós entra e sai Respeito e qualquer lugar Nós é favela Eu vi no fundo do fosso Andava com prego Na chinela Mesmo com o Nike dos Nova Andando nos pecos Das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Nós é favela Eu vi no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Nova Andando nos pecos Das vielas Das vielas Ouvindo do marapé Muito mais vontade Já perdi um amigo na boca Comigo correndo dos pula Que invadê Hoje graças a Deus Já não mexo com isso Por causa da criminalidade Só vou dialogar com o povo Que sobe lá na favelinha Tô pronto pra ganhar Perder a opção Que não é nosso que obita Originalidade Carrego no peito Soltando meu rim Sem render pra comédia Nada presente No seguinte Da vida Nós é favela Eu vi no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Nova Andando nos pecos Das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Hoje mesmo com o plato Dentro do meu bolso Nós Andando apagando de louco Paz, patia, vai, imp Se for parasita Não tenta que vai tomar couro Sou da onde a tia acorda cedo Pra passar aquele café preto Sou da quebra que se os bota pega Vai nessa de galo E vai subir mais cedo Madeleine já foi a suíte Com vários irmãos Que nós juntos morava E as caneca era pra tomar banho Quando o chuveiro O B.O. não segurava Se for da quem fala Minhas contas não pague Que é da opinião Do que eu vou fumar Um gole na água E um trago na brasa Que eu vou passar o pé Pra não passar Maverick era o sonho Que eu tive Sem um conto no bolso Eu saio e fui na bala E apesar de tudo que aprendi Vi que nada vale mais do que o que tá em casa Picanha ou toada Coca-Cola ou água O que é necessário é valorizar Favela é minha casa Mas se eu pudesse Ninguém mais ia ter que morar lá Desde antes Desde antes Favela é um campo de concentração gigante Uns vai aprender Mas outros vai passar bem longe Fazer o que nós não se apeguem É desde antes É desde antes Desde antes Favela é um campo de concentração gigante Uns vai aprender E outros vai passar bem longe Fazer o que nós não se apeguem É desde antes É desde antes Eu vim de lá Você também sabe como é por lá Um barraco de madeira Se transformar num ar Não adianta eu vim com o poema frásico Se na quebrada faltar cesta básica E saneamento básico Tô no topo Vim de baixo, pô Eles perguntam qual topo eu tô Tô no topo da minha favela Com a vista mais privilegiada pra compor Fardado quer ser chamado de senhor Mas perguntando que ele se formou A tinta pra caneta Essa nós usou do sangue inocente Que cês derrubou No pódio Olha os bicos se mordendo Tá cheio de ódio De ver como que nós tá Tão em outro patamar, né Eu sou da ponte pra casa Tem que saber sair também chega, é Nós remou contra a maré Salve Paulinho Mas é favela Eu vim do fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Nova Ando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Mas é favela Eu vim do fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Nova Ando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Quatro homens ainda não identificados Sequestraram um ministro Alvo de investigações Por suposto desvio de milhões de reais Destinados a merenda escolar do município E os tempos da favela Distribuíram todo o montante Por mais de oitocentas favelas Da região de São Paulo É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma Vou de três rodas e o GM de Saara Hoje na pista vamos de atualizada Que no meu bolso pode descer as garrafas Elas dê que ronca Ela não vai de quebrar Ela não vai lá Mas para tudo onde passa Ela joga no pralho o bunda É macha, segura, cavala O menor de chava e prova que é bom Depois que eu nasci eu torpedo Mas eu meio desapego E a bandida que é emida no pelo Tá fudendo e fumando gelo É papado, dois, quatro, quatro Os deda quebrada Que toca a caminhada Ela se afoguetada De bucho, dá na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas gostam do clara Ela joga no clara É papado, dois, quatro, quatro Os deda quebrada Que toca a caminhada Ela se afoguetada De bucho, dá na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas gostam do clara Elas jogam na clara É o GM, o beat Emplacando mais um Emplacando mais um O de três rodas E o GM de Sahara Hoje na pista Vamos de atualizada Que no meu bolso O bag inicia as garrafas Elas dê que ronca Ela não vai lhe quebrar É vai, vai, vai Mas para tudo onde passa Ela joga no tralho o bunda É macha, segura, cavala O menor de chave E prova que é bom Depois que eu nasci Eu torpedo Acionei o desapego E a bandida que me dá no pelo Tá fudendo e fumando gelo É papado, dois, quatro, quatro Os deda quebrada Que toca a caminhada Ela se afoguetada E o chudar na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas gostam do clara Ela joga na clara É papado, dois, quatro, quatro Os deda quebrada Que toca a caminhada Ela se afoguetada E o chudar na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas gostam do clara Ela joga na clara Ah, 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 ah